Conheço um coração tão manso, humilde e sereno Que louva o Pai por revelar Seu nome aos pequenos Que tem o dom de amar, que sabe perdoar Que deu a sua vida pra nos salvar Jesus, manda teu Espírito Para transformar teu coração Jesus, manda teu Espírito Para transformar meu coração Às vezes no meu peito bate um coração De pedra, magoado, frio e sem vida E aqui dentro ele me aperta Não quer saber de amar Nem sabe perdoar Quer tudo e não sabe partilhar Jesus, manda teu Espírito Para transformar meu coração Jesus, manda teu Espírito Para transformar meu coração Lava, purifica E restaura a luz de novo Será o nosso Deus E nós seremos o seu povo Derrama sobre nós Derrama sobre nós A água do amor Espírito de Deus Nosso Senhor Jesus, manda teu Espírito Para transformar teu coração Jesus, manda teu Espírito Para transformar teu coração Meu Coração